Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco sobre a situação aí do Schumacher e da sua esposa Corina. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Schumacher, que foi um dos maiores nomes aí da Fórmula 1, sofreu um grave acidente no final de 2013. E devido a força e insistência da sua esposa, ele está vivo até hoje. Não se sabe exatamente as condições de saúde dele, porque eles não divulgam muito isso, mas se Schumacher ainda se mantém vivo, tudo bem que com lesões, é devido a esposa dele que não desistiu dele, gastou boa parte da fortuna dele aí no tratamento dele e não desligou os aparelhos. E eu acredito que, assim, ninguém tem o poder sobre a vida a não ser Deus. Só o fato dela ter deixado os aparelhos ligados, ela deu a oportunidade dele voltar à vida, né? E pode sim ocorrer um milagre, né? Eu acredito muito em um milagre. E eu achei muito bonita essa atitude dela, porque nem toda mulher, e até mesmo um homem, aliás, um homem muito menos, porque as estatísticas são bem claras em relação a isso. Quando as mulheres ficam doentes, câncer de mama, câncer neutro, muitos homens abandonam as mulheres. Os homens abandonam até mais do que as mulheres, pelas estatísticas. Ou seja, nem todo mundo teria esse tipo de comportamento, de acreditar, de estar ali até o fim, de falar, não, desligue os aparelhos. Ela não desligou os aparelhos, e isso significa muito, né? Essa mulher realmente ama este cara. Porque a gente sabe que grandes atletas, artistas de diversas áreas, atraem muitas mulheres que muitas vezes não estão com eles por amor. Não estou falando todas, tá? Não estou generalizando. Tem muitas que sim, que amam o cara, mas muitas delas estão com essas pessoas apenas pelo dinheiro. Apenas pelas benesses que elas podem receber através dessa vida luxuosa, desses caras de Fórmula 1, jogador de futebol, artistas da música, do entretenimento, enfim. Essa história da Corina mexia muito comigo, porque realmente é uma mulher de fé, uma mulher que vai até o fim e que decidiu não desligar os aparelhos e investir todo o patrimônio. Ela gastou uma boa grana porque ela mantém enfermeiros ali do lado dele, médicos, aí do primeiro escalão, e tudo isso custa muito dinheiro, né? Então acabou que pegou boa parte da fortuna deles aí. Ela tem dois filhos com ele. O filho resolveu seguir os caminhos do pai e também trabalha na Fórmula 1. E a filha gosta muito de cavalos e está nessa área aí de cavalos. Essa história é inspiradora, né? Você vê uma mulher que não desistiu do seu grande amor. Porque casamento é isso. É estar junto com a pessoa até o fim, até que a morte o separe, né? Tem muita gente que não esperaria nem um ano para desligar o aparelho. Aliás, tem gente que no primeiro mês já está desligando o aparelho, sabe? Então assim, essa mulher está aí há anos, porque o acidente foi no final de 2013. Nós estamos em 2021, certo? Indo para até 2022. Quer dizer, ela aguentou firme aí as pontas durante vários anos. Então é uma mulher de fé, uma mulher guerreira, que de fato ama o Schumacher. Então o Schumacher, ele teve muita sorte em ter uma mulher muito forte ao lado dele. Uma mulher que não desistiu dele. Porque ele pode acordar e o nosso cérebro se regenera. Aliás, a nossa vida é um grande milagre. Pode ser que ele fique com alguma lesão, mas dê para viver normalmente. Pode ser que não, pode ser até que ele se regenere e pode ser que ele seja curado. Porque o milagre, ele vem de Deus. E uma pessoa que pode estar aí perto de morrer, se Deus decidir que ela vai viver e viver bem, Deus é o dono, o autor da vida. E quem somos nós para dizer o contrário? Então, desligar o aparelho não é uma opção. A não ser que tenha a morte cerebral, né? Que aí não tem jeito mesmo. Se o médico decretar a morte cerebral, aí acabou mesmo. Mas não sendo esse o contexto, até o fim, a gente tem que lutar. Porque vale a pena lutar pelo grande amor e não desligar os aparelhos. E você? Desligaria ou não os aparelhos? Me conte aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande dentro desse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!